o pessoal voltei aqui tá tô com a chave aqui ó só para mostrar para vocês ó tá nesse caso aqui ele nem acendia nada tá certo ó por segurança tá freio embreagem só para ter ligado no carro e carro ligado tá bom pessoal no caso a pessoa não conseguia nem fazer isso tá às vezes dependendo se eleva no mecânico já vai falar que alternador é um monte de coisa tá certo mas é só se dá uma limpada nos contatos aí beleza pessoal olá pessoal bem vindo a mais ouvir nosso canal pessoal vídeo de hoje um vídeo bem legal bem interessante para vocês e tá bom tô com esse carro aqui tá peguei para dar uma olhada tá certo e o que aconteceu ali né a pessoa ela tinha usado o carro coisa de cinco minutos né foi no lugar e quando ela retornou ela foi da partida no capa tá saindo e não acendeu nada pessoal tá não acendeu nada nenhum painel nada do carro tá certo é por sorte né graças a deus tinha um chaveiro lá na frente do carro da cliente lá ela pediu para ele ir até o meu da chave né mas não era nada tá certo e a própria a pessoa falou na hora na bateria tá e a hora que foi olhar na bateria pessoal hora que mexeu aqui o carro já deu fez um som lá não sei qual o som que era mas que vocês ali do na injeção eletrônica a parte eletrônica ele tá certo também está uma uma fazquinha aqui tá certo e o carro voltou a funcionar tá bom então eu tô mostrando pra vocês pessoal que é muito importante tá limpando esse contato aqui tá porque às vezes você seu carro não acende lá eu fico a nossa e agora né então você levanta dá uma olhada na bateria tá logo de cara se você viu a chave não acendeu nada do carro e soltar a bateria é bom que tem que ter uma voltagem lá para tá acendendo a o sistema lá eletrônico tá certo que eu vou passar para vocês tá vamos tá limpando esses contatos aqui tá bom ó se você tiver na sua casa pega uma lixinha tá bom ah não tem lixo pode ser esponja de aço pode ser esponja de aço tá uma coisa que eu indico vocês comprarem pessoal tá é esse daqui ó limpa contato tá bom contatos elétricos tá esse aqui é uma parte elétrica tá eu paguei 13 reais mas aí vai de região para região tá certo outra coisa que eu vou estar falando para vocês tá vamos tá tirando o pólo negativo tá bom não vai pela cor do fio aqui ó porque às vezes a pessoa não conhece a pessoa ela fez com um vermelho e no negativo tá um mecânico às vezes né faz isso a pouco aqui eu ninguém sabe de nada né só eu conheço tá bom mas muito cuidado tem um um fio marromzinho aqui tá bom mas a pessoa pode se confundir então olhe nos terminais da bateria tá olha positivo e o negativo tá certo vamos tirar pessoal o negativo tá esse aqui é de clipe tá um pouquinho mais fácil mas você se tiver chavinha 10 tirando a maioria chavinha 10 tá bom você tira então vamos aqui ó tá tirando aqui tá e vamos levantar o pó tá bom vocês verem tá bem um sujo tá vendo ó tá certo o pólo que também tá bem é sujo tá certo vou dar uma limpada nele aqui se você ver é que tá um pozinho branco tá é zinabre tá certo você esquenta uma água água de de pia mesmo de torneira água filtrada quente tá e joga um pouquinho em cima assim que esse zinabre vai desaparecer depois você seca e faz esse processo de limpeza tá certo muito importante também tira o pólo negativo primeiro tá bom vou mostrar uma coisa para vocês ó vou mostrar para vocês o pólo aqui tá desconectado né ou seja então não é para ter energia certo ó se você tirar o pólo positivo tá deixa eu colocar aqui ó ele já faz que saiu o pólo negativo ó eu vou tirar o negativo tá se eu tirar aqui ó vou mexer no carro que eu tirei o pólo bateria tá muito cuidado porque ó tá dando uma limpada aqui tá evitem essas faíscas tá certo deixa eu colocar aqui ó tá aqui certo tá no meu positivo só que o negativo pessoal tá ele tá aterrado com o carro que eu vou mostrar uma coisa que eu vou mostrar pra vocês ó aqui aqui o próprio parafuso ó o próprio parafuso tá com voltagem já tá bom então não é só aqui tá ah vou medir aqui tá ele tá aterrado com o carro ó parafuso tá ele tá aterrado junto com o carro então você tirou o fio positivo tá aí fica mexendo no encostando aqui ó se você encostar esse esse bornezinho aqui na lata do carro vai gerar curto tá então tire o pólo negativo primeiro para fazer essa limpeza tá certo e deixem ele fora tá vou tirar aqui ó tá bom beleza tá mesmo assim não é bom ficar encostando a lata que às vezes temos nós temos capacitores tá então não digo que vocês ficarem encostando tá aqui Vou fazer o pedacinho de metal aqui ó pegar um grande aqui ó um dólar para tá se você ver o carro do cliente e não fica falando está surto seu carro tipo de coisa que só não comentei isso para cada um tem a vida de cada um tá se você aproveita passa um paninho ali ele vê que tá bonito né vai ser bom aí pra você e como eu olho a diferença, cara olha a diferença, tá, isso porque eu passei isso daqui, ó, um bom bril tá, uma esponja de aço, né outra é marca tá, passa uma nichinha de leve tá bom, ó olha a diferença, pessoal tá, isso aqui você pode tá fazendo na sua casa, tá você vai levar no mecânico, você olha tudo brilho, fala, nossa, cara, teve um trabalho a fazer, né, mas ele tá fazendo uma limpeza tá, pessoal tá fazendo aqui, ó tá vendo, ó pessoal, quem não é inscrito, já se inscreve no canal sempre vídeo novo pra vocês aí tá bom, pessoal aqui na parte de fora não precisa, tá é até bom que fique um pouquinho mais oxidado aqui porque se encostar uma coisa aqui vai ter a chance de não ter um culto nem nada, tá certo o importante é a parte interna, tá, pessoal aonde tem o contato ali tá bom, ó vamos dar mais uma olhada tá certo tá aqui, ó tá bem melhorzinho já tá e eu digo pra vocês, pessoal comprarem esse spray de contato que eu tô passando pra tá finalizando porque numa emergência se a pessoa tiver medo de mexer com parafuso tipo de coisa tá com o sprayzinho ali e ele já dá uma uma limpada ali de emergência ali, tá até você mexer, fazer essa manutenção tá vendo, ó que tá até brilhando, ó muito bom tá certo aqui já tá feito tá vou pegar um sprayzinho aqui, ó jogar aqui, ó tá jogar aqui também tá certo vou tá fazendo outro lado aqui pra vocês pra não ficar muito longo o vídeo tá aí, já volto aí beleza, pessoal pessoal, eu voltei rapidinho pra mostrar pra vocês aqui tá, ó tinha esses esses reforços aqui esses calços aqui tá vendo, ó eles estavam aqui dentro assim, ó tá bom estavam aqui tá com certeza pra dar um apelido melhor ali no terminal ali tá só que tava bem sujo tá bom isso daqui, pessoal já dá um mau contato aí na sua bateria, ó tá aí eu dei uma limpada tá vendo, ó limpei a parte de dentro também tá certo, ó se você tiver uma chapa de metal isso aqui parece que é uma abraçadeira, né de residência, tá normal de mangueira a pessoa fez um colocou ali, tá dá uma limpada e coloca ali de novo tá certo mas tudo que tiver em contato com os polos tá certo dê uma uma limpada ali tá bom, ó olha a diferença que tá esses polos tá muito diferente tá bem melhor do que era antes aí, ó tá bom, ó bem melhor do que era antes ali tá certo então eu vou tá terminando de limpar essas chapinhas de metal ali e já volto beleza, pessoal pessoal voltei aqui, tá já limpei as emendinhas aqui que fizeram tá certo uma coisa que eu achei aqui pessoal, tá nesse pino aqui, ó tá esse pino aqui lado positivo tava solto tava um pouquinho pra cima ele não permitia quando chegava tá vendo, ó aqui tem um aperto ó, você vem e termina de apertar tá certo naquele outro ali no positivo tá ele tava ele tava pra cima esse pino aqui, ó tá bom que a câmera tá travada aqui, pessoal tá, mas ele tava pra cima e não tinha ó, aqui já tá travando ele tava indo falso, tá então dê uma olhada em tudo isso no de vocês ali tá certo eu vou tá colocando aqui, ó que o vídeo vai ficar muito longo também pra vocês tá certo tá colocando aqui tá coloca aqui, ó tá bem apertado tá lembrando tô colocando positivo primeiro tá certo, ó vou colocar aqui, tá vou jogar um spray aqui, ó aproveita e joga aqui onde tem os parafusos onde tem os contatos tá esse spray aqui, pessoal ele evapora, ó fica olhando, tá ele evapora, tá certo então ele é pra contatos tá certo vou deixar aqui tá bom tem um aperto ali e outro aperto aqui vou trabalhar um pouquinho pra frente outro aperto aqui certo e aqui o negativo tá não se assuste se sair uma faísca que vai sair tá bom, ó colocar aqui de novo o bornezinho tá aí se travar você levanta um pouquinho entre os dois juntos aqui tá bom, ó deixa eu dar um pé pré-aperto aqui vou jogar um spray tá pra ele penetrar agora os contatos tá bom, pessoal e dá um aperto de novo tá certo certifique-se aí tá certo e é isso aí, pessoal tá bom a bateria tá boa não tem nenhum problema se quiser depois o cliente passa um paninho pra ele ver que você teve um cuidado a mais aí na bateria dele dá uma limpada isso já é um diferencial aí beleza, pessoal então isso, tá todo cuidado tá bom com isso se você nunca mexeu esse tipo de coisa usa luvas de borracha oxiproteção sempre tendo cabo de vocês cabo de chupeta chave de fenda se você conseguir uma chave de fenda um pouquinho mais longa um pouquinho mais difícil de ter, né um pouquinho mais cara mas tenha uma chave de fenda joguinho de chave em ale tá bom, pessoal um spray de contato tá certo essas coisas aí ajudam vocês muito aí numa emergência tá bom às vezes você não sabe mexer mas encosta uma pessoa pra te ajudar e ela fala ô, você tem uma chave de fenda aí e tal então pelo menos você vai ter as ferramentas pra tá auxiliando ali quem for te ajudar ali na hora beleza, pessoal então é isso qualquer dúvida que vocês tiverem comenta, tá certo não vai fazendo nada qualquer dúvida que vocês tiverem comenta beleza, pessoal curtam esse vídeo e inscrevam no nosso canal valeu um abraço tchau, tchau